Acompanhe agora as ações da semana do Governo União Força e Trabalho. No último sábado, dia 2 de outubro, a seleção portomosense de futsal desembarcou na cidade de Altamira para mais uma rodada do campeonato paraense de futsal. A equipe jogou contra o time Adeca de Altamira e saiu derrotado por 3 a 1. O próximo jogo já é neste sábado, dia 9 de outubro, contra o time Rocha de Anapu, no ginásio Chico Cruz. No último domingo, dia 3 de outubro, o Governo União Força e Trabalho e Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, em parceria com a empresa Operadora Claro, contemplou com o programa Banda Larga nas Escolas Rurais, a instalação de internet nas escolas São Francisco, Comunidade Buio Sul, Luiz Rodrigues Flor de Lima, Rio Majari e Sagrado Coração de Jesus, no Rio Turu. Na última terça-feira, o ICMBio, Governo Federal, em parceria com o Governo União Força e Trabalho, enviaram mais de 3.200 cestas básicas para os moradores da Resex Verde para Sempre. Essas cestas irão ser entregues no setor Guajará. Na última terça-feira, o Governo União Força e Trabalho, compromissado com o seu povo e com seus servidores, realizou o pagamento referente ao mês de outubro de 2016 para os 129 professores que ficaram sem receber na gestão da época. Na manhã do dia 6 de outubro, o prefeito Berg Trabalho Campos chegou até em Belém, em reunião com o senhor Irã Lima, chefe da Casa Civil do Estado, onde foi tratado sobre as demandas do município de Porto de Mois. No início da tarde, o prefeito reuniu com a senhora Iliette Fátima Braga, secretária de Educação do Estado, onde foi tratado da reforma da escola José Alfredo Age, transporte escolar e alimentação escolar do ensino médio no município. Na manhã do dia 7 de outubro, aconteceu a inauguração da nova Casa de Apoio de Porto de Mois, em Belém. Na manhã do dia 8 de outubro, a CEMUTS, Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, realizou mais uma coleta de alimentos do Programa de Aquisição Alimentos da Agricultura Familiar, na PA167, no ramal União. Governo, União, Força e Trabalho. Construindo uma nova história. Compartilha. Compartilha.